A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos a obrigação de achar o mundo melhor Os senhores conseguiram Conseguiram, no meio desta selva Que é a concorrência dos dias do século XXI Os senhores conseguiram Os senhores tiveram êxito Os senhores são vitoriosos Estamos a falar com dois vitoriosos Mas por isso mesmo Também há uma responsabilidade Que é a responsabilidade de continuar De não desistir De não ser reformado De não parar De achar que o mérito que temos Deve ser posto ao serviço da comunidade Deve ser posto ao serviço do bem comum Como foi no vosso caso E portanto, desculpem-me Se me alonguei Desculpem-me se vim para aqui Com um grito de alma e com um desabafo Talvez Pessoal demais Para uma cerimónia desta natureza Mas não queria deixar de passar este momento Sem-me explicar O que é que nós E por fora é bom Dos outros não porque tenho procuração para isso Mas já conheço O seu sentimento E sei o que é que a academia pensa Nós pensamos assim Não preciso lhes perguntar Eu sei que eles pensam assim Eu sei que nós pensamos assim Não por um esforço Ou por uma inclinação qualquer Ou por uma veneração qualquer Mas porque aqui Há um espírito de corpo Há um conjunto Coerente Que quer estar também Também por seu lado Com o serviço da comunidade Nós não estamos a fazer favor nenhum Nós estamos a fazer aquilo que devia ser normal Numa sociedade com justiça Normal Isto devia ser normal Aqueles que fazem para lá Do que é obrigatório Aqueles que ultrapassam o limite Do seu dever E que o fazem de uma forma brilhante Continuada Desinteressada Exuberante A prova viva Devem ter o reconhecimento da sociedade E nós como corpo social Fazemos neste momento Embora Também achasse Que outras instâncias O devessem fazer Dentro das suas competências OuPressentes Gaributas Ou GLORIA E onde está Ok Ou 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 O